Todo mundo gosta de saber os podres dos outros. Da gente da TV então nem se fala. Então pra você que não vive sem uma boa fofoca, espera só ver o que um homem e três mulheres vão revelar aqui no palco do programa Eliana. Intimidades, defeitos, os desejos mais secretos. Enfim, coisas que eles nunca contaram pra ninguém. Porque está no ar os segredos revelados. Jaqueline, Ana Cristina e Cindy são as pretendentes de hoje. Sejam bem-vindas meninas. Obrigado. Pra conquistar o coração do Marcelo que tem 30 anos, é executivo de contas, elas toparam revelar todos os seus segredos. Até aquele mais barra pesado. Será que ele vai conseguir carregar o peso dessas revelações? Pode entrar, Marcelo. E aí, Marcelo? Primeiro contato que você está tendo com as meninas, né? Primeiro contato, não tinha visto. Então eu te apresento, Jaqueline. Prazer, tudo bem? Jaqueline tem 33 anos, é auxiliar de administração, é isso? É isso mesmo. E o Marcelo, você gostou dele? Tipão. Gostei. Tipão. Esse quadro é demais. Eu estou tentando me conter aqui, mas tipão. Eu só quero ver o que vai sair até o final. Ana Cristina. Ana Cristina tem 25 anos, é cantora. Isso mesmo. Onde a Ana Cristina canta? Eu canto nos barzinhos da Vila Madalena. Então, são vários. Eu canto em vários, sou compositora também e toco o teclado. Então, eu faço bastante coisa. Quem canta? Posso cantar pra ele também. Calma, calma. Quem canta é bonita, um mulherão. Com certeza. Também recebe muitas cantadas. Também. Você recebe muitas? Um pouco. E a nossa terceira e última candidata também trabalha com público. Ela é DJ, é a Cindy e tem 36 anos. Seja bem-vinda, Cindy. Obrigada. E aí, Cindy, e o Marcelo? Te apeteceu? Nota 10. Eu quero ver um chicote estralar aqui hoje. Bom, cada uma vai revelar um segredo leve, três segredos médios e três segredos pesados. Mas você, meu querido, não vai sair impune aqui não, porque você tem segredos. Você tem três segredos, que na verdade só um desse é verdadeiro. Qual será que é o segredo dele mais pesado? Conto tudo para minha mamãe. Já fiquei com a namorada do meu pai. Tenho um celular só para as periguetes. No final, a gente descobre qual desses é o segredo que o Marcelo escondia até hoje. Porque agora as mulheres vão revelar seus segredos leves. Os temas podem ser família, dinheiro ou intimidade. Jaqueline, por favor, pode trazer seu peso leve aqui. Começar a revelar a intimidade. Isso é mais legal que primeiro encontro, cara. Porque primeiro encontro tem mulher que mente, tem cara que mente pra caramba. Tem que ir com a coisa do marketing, vender coisa boa, né? Exato. Aqui começa o contrário, a coisa ruim. Você descobre que você comprou um produto estragado. Exatamente. Eu acho perfeito o quadro. Aqui não tem isso, não. Primeiro segredo leve da Jaqueline, 33 aninhos, auxiliar administrativa. Ela já arrumou cinco namorados pela internet. Marcelo, o que você tem a dizer de uma pessoa que arranjou cinco namorados pela internet? Você tem algum problema, é isso? Não. É diferente. Não foi tudo de uma vez, tá, Marcelo? Graças a Deus. É isso que eu ia perguntar. Por favor, né? É isso que eu ia perguntar, Pê. Não. Se foi de uma vez, eu falo, rapaz, é. Isso foi um site de relacionamento? Como é que funcionou? Também. Também. Sites, entra em sites. Tá no Facebook. Olha, posso te adicionar. Começa a bater um papo. Tá. Joga no MSN. Eu tenho visto muitos relacionamentos vindo dessa parte de sites de relacionamento. Então, é um segredo leve. Eu acho que dá pra... É leve o segredo dela. Como ela própria diz, por favor, Ana Cristina, traga seu segredo mais leve. Vamos ver qual será o tema dela. Da Jaqueline foi intimidade. Dinheiro, família ou intimidade? Ana Cristina escolheu o tema intimidade. Já me troquei dentro de um táxi. Assim, sem pudor. Você tava atrasada, pegou um táxi. Minha vida é muito corrida, André. Então, assim, indo de um lugar pra outro, assim, eu pego o táxi, tenho que mudar de roupa. Não tem tempo de ir no lugar pra trocar de roupa. Então, eu troco no táxi mesmo. E calcinha satiã é igual o biquíni, então... A minha vida é muito corrida. Então, mulherada, executivas, bem-sucedidas, que tem uma vida muito corrida também, vamos trocar mais de roupa no táxi. O motorista agradece, né? O motorista agradece. E é um perigo no trânsito. Porque o cara vai ficar olhando. Não, não, eu vou olhar pra frente. Olha pra frente aí que eu tenho que me trocar. O que você acha desse segredo dela? Leve? Aquilo que eu disse, eu acho... Eu sou ciumento, tá? Mas dentro do que ela falou, ela canta na night, tudo, eu acho que é um segredo leve. Porque se não necessidade, quando for comigo, se caso dê certo, eu levo no meu carro, você troca no meu carro. É isso que eu ia falar. Nada de táxi mais. Mas, em relação ao passado do táxi, a necessidade... Ela acaba levando uma vida artística, enfim, na night, cantando. Segredo leve. Tá dentro do que tá combinado. Cindy! Por favor, traga seu segredo mais leve, minha querida. Qual será que é o segredo da Cindy? Que é DJ, tem 36 anos... Tá gostando? É boa essa andadinha, porque você analisa um pouco melhor. 360 graus, né? Mas cuidado, porque quem vê cara, não vê segredo. Segredo leve da Cindy, torro toda a grana com calcinhas. Eu tenho umas 200 calcinhas, cada uma diferente. Tem umas que amarram, que dá pra tirar, sim. Tem outras que é com fechinho, tem outra que tem um detalhezinho atrás. Legal, 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 legal. Vamos parar que esse programa é um programa de família. A dona Maria deve estar olhando e falando... Ai, que absurdo essa menina. Mas calcinha é legal, é um embrulho. Ah, mas todas as mulheres gostam de calcinha. É tipo sapato. Tem mulher que faz coleção de sapato e tem mulher que faz coleção de calcinha. Ai, Marcelo. Achei o segredo leve, realmente. Você achou os três segredos foram leves. Tranquilo. Você ainda não vai eliminar nenhuma delas. Sim. Mas você tem que escolher qual desse segredo leve foi o mais pesado, na sua opinião. Tá. Uma arranjou cinco namorados pela internet, a outra confessou que revelou o seu segredo, que troca de roupa no táxi, e a Cindy falou que torra toda a grana dela em calcinhas. Qual desses três é o mais pesado, na sua opinião? Embora difícil, não vai eliminar no momento a da internet. Então vamos esquentar essa brincadeira. Agora elas vão falar do defeito, corpo e sexo. São os segredos médios. Por favor, Jaqueline, traga seu segredo médio, seu primeiro segredo médio. Ana Cristina, pode trazer seus segredos também, e Cindy, por favor, coloque seus segredos ali. Lembrando que elas estão abrindo as vidas aqui, contando seus segredos mais cabulosos, mais cabeludos. Obrigado. Mas o Marcelo também tem um segredo. Qual desses três segredos é o segredo mais pesado da vida do Marcelo? Conto tudo para minha mãe? Já fiquei com a namorada do meu pai? Ou tenho um celular só para piriguetes? O primeiro segredo médio da Jaqueline em tema defeito é... Passo a noite toda na internet. É para arrumar cinco, né? Eu vou defender a Jaqueline agora, porque ela hoje em dia não tem nada melhor para fazer. Claro, não tenho você do meu lado. Eu estou levantando a bola aqui para essa. Então está ajudando. Mandou bem, mandou bem. De nada, de nada. O segredo médio da Ana Cristina, tema defeito. Não sei perdoar. Com essa carinha... O que você acha de quem guarda rancor e não perdoa? Bom, cara, é difícil, mas eu sou contra. Eu, por exemplo, não guardo. Mas é um defeito dela, vamos pesar por todas as outras, né? Então vamos à próxima candidata. É a Cindy. Tema defeito. O seu segredo médio é... Sou extremamente nervosa. Tem cara mesmo. Nervosa quanto? Sou mesmo. Você chegou toda manhosa, hein? É, mas se pisar no meu carro... Mas você é nervosa em que sentido? Você já, tipo, deu um nocaute no seu namorado? Já. Já. E era para ser um segredo isso, né? Eu acho que eu revelei aqui. Mas não foi. Você bateu o leão no que ele fez. Ele aprontou alguma. É, como sempre, né? Todos aprontam, né? Então... Tira muito...